E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre o bafo quente, a espécie do resmungo que por sinal se parece bastante com o Gronkiel. Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre esse dragão, afinal quase ninguém conhece ele direito. Quem já se interessou continua aí comigo, mas antes eu vou estar anexando aqui no card as temporadas dessa série pra vocês darem uma olhada depois. Agora sem mais enrolação, vamos começar. Bafo quente ou Hot Burple. Essa criatura ficou famosa na franquia por ser muito igual ao Gronkiel. No início algumas pessoas até confundiam e achavam que os dois eram o mesmo dragão. Embora se pareçam e muito, os dois tem algumas diferenças e uma delas é no próprio corpo. Mesmo tendo uma pele semelhante, o bafo quente tem um rosto singular, com uma feição mais tranquila. Enquanto o Gronkiel é um pouco menor e tem asas pequenas. É claro que tem outras formas para diferenciar um do outro, mas resumindo, eles não são o mesmo dragão, beleza? O bafo quente foi mostrado pela primeira vez no segundo filme da trilogia. Em seguida ele aparece na série Corrida Até o Limite, sendo mostrado depois no terceiro filme. Esse dragão foi incluído também nas histórias em quadrinhos e nos jogos. Basicamente ele teve muitas aparições e ganhou espaço em vários momentos do roteiro. Sua aparência não foge muito dos padrões e pode ser encontrado com uma coloração laranja em tons de cobre e cinza. Sua cauda é curta, com vários detalhes e os dentes são afiados. No geral ele é bem comum, possuindo um corpo proporcional com várias saliências. Deu para perceber que o visual dele é bem simples, afinal a função do bafo quente é representar uma criatura calma, sem nada muito chamativo. Os produtores decidiram criar um dragão usando como base estruturas que já existiam na saga, explicando o porquê lembram bastante o Gronkiel. Dizem que eles podem até ser primos distantes, embora não tenha sido confirmado realmente. Esse dragão faz parte da classe rocha e eu acho que não é novidade. Mesmo não sendo tão relevante para o roteiro, o bafo quente tem um conjunto de habilidades muito bom. Ele se aproveita e muito da força da sua mandíbula, sendo capaz de se alimentar de minério de ferro, conseguindo esmagar pedras e metais com muita facilidade. Assim como vários da classe rocha, ele possui um ótimo poder de fogo, disparando bolas de lava derretida, que se tornam mais forte ao decorrer da sua alimentação. Ou seja, quanto mais ele come, mais forte fica sua rajada. O bafo quente dificilmente usa esse poder, pois demanda muita energia. Outro fator importante é a sua resistência, possuindo uma armadura natural capaz de suportar todo tipo de ataque. Esse dragão é capaz de voar por longas horas, carregando um peso considerável nas costas. O melhor de tudo é que ele tem uma habilidade única em todo esse universo, possibilitando ele de dormir enquanto voa. Por ser muito preguiçoso, a espécie evoluiu a um ponto em que se tornou possível dormir no ar, sem se preocupar com nada, principalmente quando está sendo controlado por seu cavaleiro. Foi falado que uma parte do cérebro dorme e a outra continua ativa. Eu nem sei se isso é possível, mas essa capacidade é única, sendo uma vantagem para ele. A utilidade em combate também é um fator positivo para esse dragão, podendo destruir construções e derrubar vikings usando apenas a cauda. Por conta da preguiça, o bafo quente não aparenta ser agressivo, mas quando é ameaçado, passa a mudar de comportamento, fazendo de tudo para neutralizar o inimigo. Em diversas cenas, foi retratado sua rotina sedentária, passando a maior parte do tempo dormindo. De fato, isso é considerado a sua principal fraqueza. O sono é extremamente bom para todos, mas em excesso acaba fazendo mal. No caso desse dragão, ele deixa de realizar tarefas para ficar descansando. Lembrando que isso é uma característica comum dessa espécie, e para eles é algo normal, onde não gosta de ser incomodado e raramente vai oferecer perigo a alguém. Como eu disse, existe várias interpretações para a preguiça do bafo quente, apesar de conseguir voar com rapidez e entrar nas batalhas com tranquilidade. Esse dragão mede na versão adulta aproximadamente 7,62 metros de comprimento, podendo ser classificado como porte pequeno. Sua personalidade é muito interessante, pois antes mesmo de ter contato com os vikings, já era bem calmo e demonstrava ser muito benevolente. Desse modo, é possível dizer que ele pode ser treinado, e basta oferecer a ele pedaços de ferro ou pedras, conquistando a sua confiança. Embora o bafo quente seja dócil e amigável, é muito fácil enganar esse dragão, onde pode acabar caindo em uma armadilha. Uma curiosidade é que a sua preguiça foi inspirada no Garfield, e na minha opinião ficou bem legal. Outra semelhança é com as morsas, de acordo com alguns desenhistas, a aparência cansada do bafo quente lembra muito uma morsa, revelando que inicialmente ele foi criado de maneira original. Porém depois, projetaram ele para ficar quase igual ao Gronkel, meio que jogando fora todo o aspecto único que ele tinha. O Bocão foi colocado como parceiro do Resmungo, pois falaram que o comportamento dos dois era um bem parecido. Aliás, em Como Treinar o Seu Dragão, todos têm o dragão que merece. A comunidade subestimou e muito essa espécie, por sua preguiça extrema, mas esqueceram de analisar que isso é muito engraçado, já que algumas vezes ele chegava a disparar lava mesmo estando dormindo. Agora de pouco, eu disse que o bafo quente voa com rapidez, porém sua pouca agilidade vem do seu par de asas, totalmente preparado. Em uma comparação, podemos dizer que ele é um pouco mais rápido que o Gronkel, mesmo sendo bem desajeitado. Em Berk, essa espécie é utilizada como forja para criar novos materiais. Ele é um dragão solitário, já que não depende de um grupo para sobreviver. Seu habitat natural são cavernas ou locais que tenham minérios à disposição, assim não precisam ir muito longe para buscar a refeição. Isso foi mostrado em Corrida até o Limite, dando origem a um acontecimento marcante. No caso, foi onde o Bocão conheceu o Resmungo e após o final do episódio, levou ele até Berk, junto com os outros cavaleiros. Em sua forma asa de titã, ele ganha detalhes diferentes, ficando com uma coloração azul com partes em branco. Ele passa a ter espinhos ao longo do corpo e a sua cauda fica menor do que o normal. O bafo quente se torna mais robusto, aumentando um pouco de tamanho. Para quem quiser, essa versão dele pode ser encontrada no Ascensão de Berk. Lembrando que ao decorrer dos jogos, é possível encontrar mais versões asa de titã desse dragão. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado de mais um episódio do Guia dos Dragões. Se você gostou e quer que eu faça mais vídeos assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Escreve aqui nos comentários qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio. E antes de sair, não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Para quem quiser, o link do meu Instagram vai estar aparecendo agora aí na tela e lá na descrição. Eu vou estar deixando o link do meu servidor no Discord. No mais é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho